É meu amigo, o serviço não para não, estou dando aqui a continuação aqui na segunda parte aqui do nosso vídeo Estou dando a segunda mão de uma massa bem forte, uma areia grossa com cimento, um traçado de 2x1 aproximadamente Dá para colocar de 2x1, tá bom? Então, 2x2 eu percebi que ficou muito forte, trinca, eu baixei para 2x1 e ficou melhor Estou fazendo aí, agora eu vou dar continuidade e mostrar para vocês aí Ô bichão, por onde foi isso aqui, pessoal? A comida das crianças Olha que riqueza Já varri aqui, deixei secando aqui embaixo de isopor, porque o sol daqui é muito cruel Aí tirei agora, estou fazendo aí a mistura, cimento, argamassa para assentar cerâmica Cola branca e um pouquinho, uma coisa pouca de rejunte Porque o rejunte é flexível, vai ajudar O pessoal nos comentários lá falou, não, tira rejunte, rejunte vai trincar Mas é pouco, é bem pouco Me ensinaram que é bom, então eu vou fazer Vamos acompanhar aí Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez argamassa Uma Duas Três Derrama um pouco Quatro Cinco cimento Água à vontade E cola Cola branca Aí não tem Não tem medida Você põe Você vai calculando aí Eu comprei dois quilos Pro tanque todo E um pouquinho de De Rejunte Cerâmica Só misturar A base que eu quero Vai ficar assim Quase líquido Totalmente Quase líquido Totalmente E vamos Começar a passar Lá Depois eu mostro Para vocês Eu vou tomar as Três Três Demãos Só nesse Nessa parte Aqui Depois eu passo Duas ou três No tanque Toda Né Aí completo Por cima Desse aqui também Vai ficar Esse aqui Vai ficar Com as Seis Demãos Acompanha a gente Pronto pessoal Dei Três mãos Embaixo Duas mãos Nas abas E uma mão No meio Agora Vou comer um feijão E retorno Eu quero dar mais Três mãos Na parte Debaixo Mais uma mão Ou duas Na parte De cima E falta Pintar o fundo E vir aqui Para o filtro Trabalho é Ardo Mas vamos Ver se Dá certo Agora Acompanha a gente Bom galera Aqui Terminei Dei Duas Demãos Aqui De todas As paredes Duas Demãos Dei Três Ou quatro Demãos Ali Acho que foi Quatro Demãos Na parte Debaixo E aí Eu vou Dar mais Duas Demãos Na parte Debaixo Onde Que eu Fiz O reforço Né E vou Dar mais Uma mão Geral E eu Vou pintar Aqui Agora O chão A última Parte Vou pintar O chão Dar duas Duas Ou três Demãos Aqui No chão Dar mais Uma Demão Geral E dar Mais Duas No canto Vamos lá O trabalho Não para É galera Saiu isso Saiu isso É cansativo Terminando Na segunda Mão Do piso Aqui Aí Fiquei assim Fiquei duas Nas paredes Quatro Embaixo Onde Que eu Fiz O Reforço Duas Em cima Três Em cima Na aba Foi onde Que eu Também Dei uma Fiz uma Aumentei Um pouco Né Então Eu vou Terminar Aqui Agora Em off Essa segunda Demão Aqui E aí Talvez Amanhã Eu dou Mais uma Demão Geral Para Encerrar E vou Ficando Por aqui Por hoje Amanhã Tem mais Quer dizer Vou ficando Aqui no canal Tá Mas Aqui Trabalho Continua E você Que não é Inscrito Nosso canal Se inscreva Deixe o seu like Como eu sempre Estou dizendo O youtube Tirou a monetização A gente Já não ganhava Nada Para acabar De completar O youtube Vai e tira Essa monetização Então Ajuda A gente Compartilhando Se inscrevendo E deixando Se inscrevendo Um abraço E até mais Se inscreva Em nosso canal Acione O sininho Para receber Notificações E deixe Seu like E Transcrição e Legendas Pedro Negri